E pra vocês? Gente, pra quem não trabalha, amanhã tem uma... Pra vocês... Pra vocês... Ela pode ser a música que a sombra sings... Talvez a chão que a sombra reina... E a hundra de coisas diferentes... E a medida do dia... Ela pode ser a bíblia ou a bíblia... Talvez a fêmea ou a fêmea... Ela pode ser a fêmea ou a fêmea... Ela pode ser a fêmea ou a terra... Ela pode ser a fêmea de minha viz... Tipo, a fêmea os olhos... Ela pode ser a fêmea ou a fêmea... Ela pode ser a fêmea... Na sombra... Em cima da fêmea... Ela, que sempre parece tão bíblia... Ela pode ser tão privada e tão rosa... A mulher que eles quitte... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL